Música Filme Abandonados oficialmente lançou na Público, mas o Presidente da República considera sido completo. E a terça-feira, semana-não, filme Abandonados lançou no Centro Convenção de Lí, onde participa a direita o Presidente da República, José Ramos Horta, Corpo Diplomático Cira, estudante, funcionário público na entidade Cira-Celuctan. O Presidente da República, José Ramos Horta, aprecia o filme, mas o seu Estado considera o filme completo. O filme é, senhor diretor, produtor de cinema, Francisco Manso, é meio conhecido em Portugal e Europa, minha profissional, minha filme, meu querido, minha vontade, apoio lá, apoio o governo Timor, apoio o governo português lá, e minha consegui rá-lo do filme, filme bóti, profissional, para contar a história de Timor, durante a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, nossa sorte, e a Europa, nossa, Tina Lima, mas, e a Europa, joutava, joutava 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 matem, e a Japão, invasão, me Japão ralau, é meio ásia, né, e Novoqueda, iam filipinas, Malásia, Birmania, agora moi animal, Papua Neguínia, Ilhas Pacífico e Timor-Leste, portanto, Singapura, Malásia, iam vari out, Portanto, a história não conta de papel importante e oficial português do Tenente Pires. É muito importante para os jovens, para vocês e para os nossos jovens também, saibamos o que é que aconteceu, o que é que se passou nestes países, o que é que se passou nestas relações, porque de facto a nossa história e a nossa história, ela confunde-se, é mesmo em muitos aspectos. E hoje, felizmente, podemos falar todos com a vontade, contar histórias que não se devem repetir, de facto, esta invasão do Japão. Filminha, quando a Segunda Guerra Mundial, baseada em facto real, quando a invasão japonesa, a Timor-Leste, não há resistência, incluindo a companhia militar australiana, Nian Ida, NB, quando a primeira derrota a SORU, Força Japones, e a Marsa Triunfal, e o Pacífico. Gravação da Filme Abandonados, quando a Ilha Porto Santo, na Madeira, na Zona Ailaran Metin, na Fogo Lolon, na Fogo Sira Nebeás, Hanesan e Timor-Leste, Nian. Além disso, a autor Sira Nebeconhecido Sira, envolve a Filminha Hanesan, Marco Delgado, Antonio Pedro Serdera, El Mano Sancho, Virgilio Castelo, Victor Norte, Joaquim Nicolau, Nosira Seluc, e a Mós Timor-Luan Sira-Lubuquida, nebe envolvemos a Filminha Hanesan, autor figurante Sira. Exibição da Filminha realiza tamba cooperação entre Gabinete Presidência República, o Embaixada Portugal e Timor-Leste. Nune Filme Abandonados, se fosse o canal GMN TV. Aderito Simenez, bem-vindo Simenez, GMN.